O que é o sistema, Flávio? O sistema é a escola, a faculdade, o emprego e o INSS. Esse é o sistema. Essa é a forma de vida que as pessoas aprenderam. E o que eu gostaria de dizer é que essa não é a única forma de vida. É uma forma de vida digna. Um cara ter um emprego, trabalhar, é digno. Mas não é a única forma de vida. E você olhar para o sistema e analisar. O sistema vai me oferecer isso? Eu vou conseguir dar a melhor escola para o meu filho? Comer bem, me vestir bem, viajar, ter uma experiência de vida boa? Para as pessoas viverem aquilo que elas desejam viver, talvez elas precisassem ganhar 100, 200 mil reais por mês. Se botar na ponta do laço. Aí você vai olhar, o sistema vai me oferecer isso? Se a resposta for sim, vai à luta. Se a pessoa acredita que vai ganhar 100, 200 mil reais por mês no INSS, beleza. Eu só sinto informar que o teto do INSS é 7.500 reais. Tá, então se não é no sistema, eu vou fazer o quê? Eu vou virar traficante? Eu vou assaltar um banco? Minha recomendação é que você não faça nada disso. Eu acho que a primeira coisa é o questionamento, o que eu não quero para você definir aquilo que você quer. A segunda coisa é o seguinte, você tem as ferramentas para poder lutar nesse campo de batalha, para você atingir aquilo que você deseja na sua vida? Não é uma questão de vocação, não é uma questão de talento, não é uma questão de oportunidade também, porque tem muito filho de rico que não faz nada. É uma questão de você entender, eu não quero isso e quero aquilo. Agora, para atingir aquilo, você tem as ferramentas? Quais são as ferramentas necessárias para você atingir aquilo que você deseja? Ou você está dentro da gaiola, comendo ao piche todo quinto dia útil, ou você está fora da gaiola voando, sem nenhuma garantia do que você vai comer. Mas você é dono do seu destino voando. Isso, para mim, me mostrou que eu consigo lutar por o que eu quero, até eu conseguir aquilo que eu quero, o mais difícil que seja. Então, num dado momento, eu achei que o meu salto era abrir o meu próprio negócio. E eu abri. E não tinha o recurso todo para abrir. Embora eu ganhasse bem, ninguém monta negócio com dinheiro do salário. Eu não tinha herança, eu não tinha ajuda da família. Então, eu tive que lançar mão de dinheiro em empréstimo de banco, com taxa de juros altíssima do cheque especial, 12% ao mês, aquela história que a gente já conhece. Mas, na hora de dar esse salto, a pergunta era, eu sou capaz, eu tinha certeza que eu era capaz de dar aquele salto. E não era uma certeza desvairada. Não era um positivismo barato. O que é o positivismo barato? É que vai dar tudo certo. Não dá tudo certo. Qual era o salto? Por que eu tinha essa certeza? Eu precisava fazer... Era uma certeza baseada em dados. Uma certeza baseada em informação. Então, eu vendia 600 matrículas por mês com o meu time lá. Para eu dar certo na minha própria escola, eu só precisaria vender 100 por mês. Então, se eu vendesse seis vezes menos do que eu já estava acostumado a vender, eu já dava certo. Então, parece menos loucura do que parece. Mesmo pegando um empréstimo caro. Nesse caso, era viável, né? Era viável. Eu tinha um planejamento. Eu já tinha experiência. Eu sabia como. Eu estava disposto a pagar o preço que fosse necessário. E era a hora de eu dar esse salto. Na tua cabeça, era loucura não fazer? A loucura seria ter ido para a faculdade. Assim como a loucura teria que ir para o ensino médio. Quando eu parei o ensino médio para fazer a preparação. Então, o meu pensamento, ele segue esse mesmo padrão. E é um padrão invertido do comum. Porque o comum vai levar a resultados comuns. Então, o meu dia começava com cinco horas de desvantagem dentro de um ônibus lotado. E é importante as pessoas entenderem que ônibus é esse. Não é um ônibus bonitinho com ar-condicionado. Não, era um ônibus com 40 pessoas sentadas e 100 pessoas em pé. Muitas das vezes pendurado na porta. Com risco de morrer, cair e morrer. Essa é a vida de quem mora na periferia. Você está dentro de um ônibus lotado. E um cara com suvaco em cima de você suando 40 graus no Rio de Janeiro. E você de gravata indo trabalhar, todo suado. Com a camisa colada no corpo. Todos os dias. Essa foi a minha vida nesse momento. Olha, eu saia de casa seis da manhã. Pegava o ônibus seis da manhã. Acordava às cinco e meia. E chegava em casa todo dia, acima das onze e meia da noite. Atendendo clientes. Olha, eu desejei o caminho tradicional. E tive sucesso no caminho tradicional. Eu fui um aluno de sucesso. Passei em concursos dificílimos. Ou seja, eu fui um vitorioso no modelo convencional. Entrei nas melhores faculdades. Foi quando eu decidi sair do caminho tradicional. Você era um cara que estava dando certo no modelo. Eu estava dando certo no caminho tradicional. Só que eu olhei o resultado que ele daria na minha vida. E quando eu conheci... Olha, eu não tinha referência. Quando eu conheci aquela mulher que fez a apresentação, que eu olhei. Quando eu conheci um outro caminho, eu falei... Cara, esse caminho é muito melhor. É muito melhor. Mais rápido. Posso ganhar o que eu quiser. Então, eu escolhi um caminho não tradicional das vendas. Que depois me levou ao empreendedorismo. Só que antes eu rejeitei o caminho tradicional que eu estava nele e tendo sucesso nele. Então, eu penso que não tem conciliação. Ou tu está dentro da gaiola, comendo alpiste todo o quinto dia útil. Ou você está fora da gaiola voando, sem nenhuma garantia do que você vai comer. Mas você é dono do seu destino voando fora da gaiola. Isso eu enxerguei com 19 anos de idade. Quando eu entendi e fiz uma escolha. E falei... Aqui é o caso com a Luciana daqui a seis meses. Aqui é daqui a sete anos. Aqui eu ganho uma grana daqui a um ano. Aqui é daqui a dez anos. Se tudo der certo. Aqui eu não tenho garantia de nada. Aqui eles dizem que eu tenho garantia de alguma coisa. E eu ainda não tinha descoberto que estabilidade não existe. Mas, para frente, eu percebi que aquilo ali não tinha garantia nenhuma também. Então, eu fiz uma escolha consciente. Eu fiz uma escolha consciente. Eu falei... Aqui eu vou viver do INSS. Aposentadoria do INSS. Aqui é uma desgraça. Eu não quero isso. Aqui eu construo um patrimônio e não dependo do Estado. Não dependo do sistema. E aí eu criei a imagem do sistema na minha cabeça. Porque a marinha representava o sistema para mim. O sistema é um formato onde você tem que se enquadrar. Então, assim... Eu escolhi o quê? Ir para um outro caminho. Onde eu não dependesse de alguém ou do Estado me dando alguma coisa. Que eu pudesse construir aquilo que eu queria. Então, isso é um pouco do padrão da minha vida. Eu não quis isso. Mas eu quero aquilo. O meu padrão de decisão sempre vai. Primeiro o que eu não quero. Depois eu vou para aquilo que eu quero. Porque quem trabalha com vendas tem como se defender. Se o cara é um funcionário que ganha um salário... Cara, ele não pode e acabou. Vai fazer o quê? Mas quem trabalha com vendas, não. Eu posso vender mais. Eu posso ter mais resultado. Eu decido quanto eu ganho. Então, essas coisas me impulsionaram a querer subir mais degraus. Então, eu fui subindo esse degrau. Quando eu abri a WiseUp, aí eu fui subindo. Aí a velocidade da escadaria dos degraus foi cada vez maior. Aí os motivos foram outros. Porque eu enriqueci rápido. Minha vida mudou rápido. Eu tive acesso a um padrão de vida muito elevado, muito rápido. Com 23, 24 anos de idade, eu tinha um padrão de vida já muito alto. Eu já era dono do negócio. O negócio já estava arrebentando. Aí os motivos passaram a ser outros motivos. O primeiro passo na minha visão, no meu modelo, na minha forma de pensar, é dizer não para o sistema. O que é o sistema, Flávio? O sistema é a escola, a faculdade, o emprego e o INSS. Essa é a forma de vida que as pessoas aprenderam. E o que eu gostaria de dizer é que essa não é a única forma de vida. É uma forma de vida digna. O cara tem emprego, trabalhar, é digno. Mas não é a única forma de vida. Então, a primeira coisa é questionar o sistema. E aí o questionamento do sistema passa por você decidir o que eu quero para a minha vida, o que eu quero oferecer para a minha família, o que eu quero viver, o que eu quero experimentar na minha vida. E você olhar para o sistema e analisar. O sistema vai me oferecer isso? Eu vou conseguir dar a melhor escola para o meu filho? Comer bem, me vestir bem, viajar, ter uma experiência de vida boa. Se você for botar na ponta do lápis, talvez para as pessoas viverem aquilo que elas desejam viver, talvez elas precisassem ganhar 100, 200 mil reais por mês. Se botar na ponta do lápis. Aí você vai olhar, o sistema vai me oferecer isso? Se a resposta for sim, vai à luta. Se a pessoa acredita que vai ganhar 100, 200 mil reais por mês no INSS, beleza. Eu só sinto informar que o teto do INSS é 7.500 reais. Então, a primeira coisa é isso. Tá, então se não é no sistema eu vou fazer o quê? Eu vou virar traficante? Eu vou assaltar um banco? Minha recomendação é que você não faça nada disso. Existem outros caminhos. O caminho das vendas, o caminho do empreendedorismo, ele abre outras possibilidades. Então, eu acho que a primeira coisa é o questionamento. O que eu não quero para você definir aquilo que você quer. A segunda coisa é o seguinte. Você tem as ferramentas para poder lutar nesse campo de batalha, para você atingir aquilo que você deseja na sua vida? Não é uma questão de vocação, não é uma questão de talento, não é uma questão de oportunidade também, porque tem muito filho de rico que não faz nada, você entende? É uma questão de você entender. Eu não quero isso e quero aquilo. Agora, para atingir aquilo, você tem as ferramentas? Quais são as ferramentas necessárias para você atingir aquilo que você deseja? Quais são as ferramentas necessárias para você, a carinha? Quais são algumas pessoas?